Aoba boba, como é que vocês estão, seus comentadores de vídeo? Eu fiz esse quadro aqui há um tempo atrás, vocês gostaram, então eu tô aqui fazendo de novo. Os melhores, ou piores, comentários em vídeos de mulher. Se você costuma comentar aí no vídeo das gatinhas, você pode aparecer aqui agora, viu? Já pensou? O cara é casado, tá assistindo com a mulher do lado, aparece ele comentando no vídeo de uma gostosa. Ih, mas vai dar ruim isso aí. Pior que agora não dá mais nem pra fechar o vídeo, porque a mulher vai querer assistir até o final. Finge que vai cagar e sai fora, se esconde. Bora lá, vai, dá um play, bieee... Opa, bom dia. Bom dia. Garotas da pesada usam orelhas de animais. É a típica frase de adolescente, né? Garotas da pesada, sessão da tarde. Bora ver os comentários agora. Tô doente, com infarto. E desde quando o infarto é doença? E não é não? Não, você pode infartar por causa de alguma doença, mas o infarto em si não é doença não. Você não fala, rapaz, tô com um infarto aqui ultimamente, não. A letras, Valera. É o Flamengo. Vida não é segredo. Quê? Estou morrendo, falecendo, socorro. Meu amigo, você viu que o jaleco da enfermeira tava cheio de sangue, né? Provavelmente ela é estagiária. Foi tirar sangue de alguém, rancou um braço. Você quer mesmo ser atendido por ela? Ah, eu queria mesmo assim, eu ia morrer feliz. Você é o famoso escravoceta. Próximo. Eita, bom dia, moça. Como é que tá teu pai? Eu tô fazendo pessoas bonitas e gostosas agora, é? Acho que eu troquei aqui os quadros. Essa aí é meu tamanho certinho. Teu tamanho certo o quê, velho? Um peito da mulher maior que tu, todinho. Ah, pois. É assim que eu gosto. Olha os comentários. Messi tem sete dessas. Essa foi boa. Quem entender, entender. Quem não entender, que eu quero ir com. É bola de ouro, né? Acertou, miserável. Seria o cinco segundos mais feliz da minha vida. Cinco segundos, meu pavô? Você é uma máquina? Um guerreiro pra aguentar cinco segundos? Tem gente aqui que não ia aguentar nem ver. A mulher tirando a roupa, pijaninho de... É o quê, o quê, o quê, o quê, o quê, rapaz? Oh, yes, 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 yes. Olha, esse daqui mesmo não aguentou ver. Já tá se gemendo, se acabando, pula de lá. Ah, mojito. Mozarela. Ih, qual foi, tio? A moça não é padaria, não, pra você tá pedindo queijo mozarela. Pergunta se ele quer calabresa também, que aqui tem. Pula ele. E x pra catar. Uou. Como é a minha conversa, doutor? Alexandre de Salvador, Bahia. Você é muito gata. Não entendi se ele tá elogiando a menina do vídeo ou se o Alexandre de Salvador... Ele gosta. Se envergar mais um pouquinho e quebrar a coluna, hein? Tá! Ai! Cortei o cabelo, gostaram? Véi, pior que tem mulher que faz isso mesmo. Chega pro cara, ó, e cortei meu cabelo. Empina a bunda pro cara, ó, e meu cabelo. Aí o cara fica, porra, que cabelo é isso? Isso é jogo sujo. E aquelas que pede pra ver tua corrente? Tem também. Ah, deixa eu ver sua correntinha, que bonita. Aí vem, pega aqui, ó, fica alisando o cara aqui, ó. Ai, coi... Ai, isso é coisa feia. Aí o cara se apaixona e não sabe por quê. Ah, para com isso. Adoro. Olha o meu casaco, galera. Queria aquele casaco pra dormir cheirando. Casaco? Que casaco? Não fica casaco, não. Quero um macho. Sacola! Soltou a brabuleta. Confundiu o TikTok com o Tinder. Qual a idade de vocês? Cadeia? Pobremo pra cabeça. Fique na sua, meu patrão. Que isso aqui é pobremo? Testei minha tia juntando as camas do hotel. Eu caí da cama ontem à noite. Que mentira! Eu acordei que estava bem bucando. Eu caí da cama ontem à noite. Aí eu vou juntar porque... Não, 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 não. Você vai deixar eu cair, é? Você vai deixar eu cair. Ó a tia dos caras, véi. Virou game ofitrone agora. O povo quer ir com minha tia. Para, gente. Só para. Família é pra gente amar, pra gente cuidar. Não é pra comer, não. Inclusive as primas também, tá? Prima foi feita pra não comer irmã, pô. É, mas tem outras pessoas que não é prima nem irmã. Pra quê que vai nas primas? Vai em outras pessoas? Coisa horrorosa. Câmera invisível. Onde é que eu compro? Aí é só o João Kleber que sabe. Que é a mesma que ele usa. Pra fazer as pegadinhas. Sim, e ele fica aí gravando, LOL. Pelo jeito a galera tá achando que foi armado, né? Tipo assim, ah, ele fica gravando. Como se a mulher não fosse ver e tal. Minha tia tem tudo mais de 50 anos. Deus tem os seus preferidos. Exatamente, as tias da gente não tem nem dente, pô. O cara tem uma tia, porra, toda bronzeada, pô. Tá ligado? Isso aí é contra a lei da natureza. Não pode existir. Toda gatinha mimosa na internet, aí chega na rua. Gente, esse é o meu estado pra sair e pra ficar em casa também, se não for pra tirar foto. Mas por dentro... Hum... Tire a mão desse pinto agora, seu pinto! Você dividiu o tanto de carne que tem nessa bunda, mata a fome da África. Respeite, Pichanildo. Absurdo de linda, Paulão do Rio de Janeiro. De novo, eu não sei se ele tá elogiando a menina, mas é o Paulão do Rio de Janeiro. Você maravilhosa e entende o que quis dizer por dentro. Você sentiu de falar. Você por dentro, uma pessoa legal e boa. Pichanildo, pega ali o dicionário pra nós decifrar esse enigma que o rapaz escreveu. Show! Tinha que ser um coroa com esses comentários, né? Show! É o típico comentário de coroa, de pai. Show de bola, arrebentou. Supimpa. É pai total. Maravilhosa. Irmão? Ih, mas pegaram o irmão no fraga. A missa lá rolando, o culto apanhando. E o irmão no Tik Tok. Presta atenção no culto. Nunca confie em uma mulher de cabelo vermelho. Nunca. Se ela falar pra você, ai, vamos ali em casa, eu não vou fazer nada que você não queira. Não confie que ela vai abusar de você. Ela vai fazer coisas com você. Oh, que coisa ruim, hein, homem? Eu nem queria. Safado? Procurando meu pai nos comentários. Dos mesmos criadores de... Meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou? Vem aí. Meu pai foi comentar no Tik Tok e sumiu. Oi, ganhou um seguidor. Oi. Ó, moleque achando que tá no chat. Aguarda aí que neste instante ela lhe responde, viu? Aguarde. Fica esperando que ela lhe responde. E aqui tem que andar assim, né? A bonita foi inventar de comprar um look de e-girl. E aí não consegue ser e-girl de verdade, né? Porque ela tá ali segurando a saia, não quer mostrar a raba. Olha isso, ó. E pra que compra? É uma poser. E-girl que é e-girl, tem que mostrar a blusa no meio da rua, vai. Ah, miserável. Poser. Você é linda de todo jeito, bebê. Você já vê ela acordando, meu parceiro? Ah... Nunca fale que é uma mulher linda de qualquer jeito sem antes vê-la acordando. Quando não ele liga de eu ter a voz mais grossa que a dele. Deu um errinho de português ali, mas coisa grossa. Minha amiga, só não pode ter outra coisa mais grossa que a minha, mas o resto... Quer dizer que se for mais fina, tu aceita. Não, mas também não é assim. Hum, tô ligado aí. Quem tem fina pode entrar em contato com ele que ele gosta. Aí, teto. Com uma voz dessa no meu pé do ouvido, vou me sentir um princeso. A mulher no seu ouvido acorda, meu amor. Vamos tomar um café da manhã. Você acorda, capeta. É você, capeta. Vai de mim, demônio. Oi, eu sou o Goku. Você leu imaginando a voz dele. Imaginei mesmo. Pior que foi. Mas o que esse comentário tem a ver com o vídeo? Não sei. É devagar, viu? Devagarinho. Calma. Moça. Oi, moça. Oi, coisa feia, moça. Canal de família. O pobre do menino não pode jogar um free fire em paz com uma bundada na cara. Olha que coisa horrorosa. Que mundo é esse, meu senhor? Que mundo é esse? Quando ele descobrir que a vida não é só free fire e vai ser tarde demais. E se ele estiver filmando ali? Nós pensando que ele é besta e ele está filmando. E se for a irmã dele? Pois é, e aí? Às vezes a gente está fazendo um julgamento errado do cara. Você cheiraria o meu sovaco cabeludo por 20 mil reais? Mas você tem que colocar o nariz bem no meu sovaco e cheirar, viu? Não é cheirar de longe. Deus me defenderais. E aí, você cheiraria o meu sovaco ou não? Deus me livrai, você... Adieta, satana. Mano, você não tem ideia do que eu faria por dinheiro. Tá aí, eu fiquei curioso para saber o que você faria por dinheiro. Ave Maria, já estava em Maldivas passando perfume em mim. Poxa, é só 20 mil, meu amigo. Tava pensando que é um milhão, hein? Tá, e agora eu vou para Maldiva, vou viajar não sei aonde. É perigo tu ir e não voltar mais com 20 mil. 20 mil dá para pagar umas contas, mas não dá para fazer essas negócios assim também, não. Sim, tem o rinite, conjuntivite, artrite e sinusite. Amigo, o vídeo para comentar a doença era lá no da enfermeira, né? Esse aqui não. Se fosse por 1.200, mas eu acho que não. 1.000, 1.000, sai fora. Eu não quero 1.000. Não por causa que só quero 20.000 e 80 em 2.000 e 80.000, caralho. Que droga que essa daí usou que eu quero também, mano. Nem Steve Hawk decifa o que ela quis dizer aqui. Reza a lenda que Xerox Home morreu tentando descobrir o que era isso. A cabeça esquentou tanto que explodiu. Era uma vez Xerox Home. De onde nasceu tanta beleza? Da barriga da minha mãe, né, gente? Nasceu? Nasceu, gente? Lendo 2023 você me mandou nasceu? Eu achei a mãe mais bonita, viu? A coroa tem uma pegada, né, bichanito? Isso não é só uma mãe. É a deusa Afrodite. A deusa do amor. Que mulheres lindas. Fiquem até em dúvida agora. Esse sabe romantizar, hein? Que galã. Miserável. Se ele fala isso aqui no ouvido da mulher. Você não é linda. Você é a deusa Afrodite. Jorra uma cachoeira nas pernas da... Ai, meu Deus! Ele já até chibiu pra comer até 2050. Apresente a sua mãe. Quero casar com ela. Ah, é. É só apresentar assim que tu casa. Meia fácil desse jeito. E pelo que eu tô vendo aqui, a galera gostou mais da mãe, né? É a Milf. O quê, pichanito? A mãe é a Milf. Não entendi. Alguém entendeu aí? Milf? O que é isso? Você entendeu. Você é um vagabundo, seu safado. Mas é isso aí, rapaziada. Se você se divertiu com esse vídeo, por favor, deixa seu like. Ative o sininho de notification. Me segue nas redes sociais, ó. E assista meus outros vídeos clicando aí. Tchau. Até o próximo.